E aí tá aí agora, tudo não rolou aí. Mas tudo não rolou. Pode deixar. Só isso? Só isso? Mais alguma coisa? Só isso? A caçamba foi 100, né, que você falou. Tem também, mas aí uma coisinha que você contou por aí. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, filha, tchau. Como é, tia? Como é, Lina? Ah, meu Deus. Quer dizer que não é só isso que nós estamos falando aqui. Depois tem as contas aí do Caio, que eu não sei o quanto que é. Conta do Caio? É, né, só esquenta demais. Conta do quê? Ele vai comprar qual, vai comprar não sei o quê, comprar não sei o quê. Ah, tá. Não, pode deixar. Ah, então. Eu dou o dinheiro. E o que é? Bom, você tem que pagar essa famba. De novo. Vê com o seu tio lá, quanto que é lá do Juliano, para botar o dinheiro para ele. E o dinheiro do Luiz Caio também. Que ele comprou o veneno. Não sei se comprou mais alguma coisa. Simento. Vai tomar banho. Daqui, meu copo. Vai. Você não brinca. Daqui. Caio. Daqui. Eu já estou com uma carca hoje. Que paiaçada é essa? Está vendo com uma paiaçada comigo? Eu já estou com uma carca hoje, sem imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Marina. Obrigadão. De nada. Então, se acerta, depois acerta. Qual conta? Qual conta? A saca. A saca. Você não quer a caçamba para pagar? Ah.